O inverno no norte de Portugal pode ser assim, um dia ensolarado, bonito, mas ele também pode ser assim. Para quem tem medinho de chuva, vento e frio, não é um bom local vir aqui para o norte não. Olá, meu nome é Silvério Kist e nesse vídeo vou mostrar para você aspectos muito importantes sobre o frio e como viver bem aqui no norte de Portugal. Foi feito um estudo que eu vou trazer alguns dados importantes para vocês agora, que um percentual significativo das casas aqui em Portugal não tem um condicionamento térmico adequado para as pessoas. Eu estou falando aqui para brasileiros que virão para Portugal. Então, os portugueses que assistem nosso canal não se ofendam com o que eu vou falar agora. Mas assim, analisando a questão dos imóveis como um todo, nota-se que Portugal ainda tem uma deficiência muito grande na relação energética do próprio imóvel. O que quer dizer isso? Existe uma quantidade significativa de imóveis que ou você gasta muito para deixar ele aconchegante, uma questão energética de aquecimento, ou você vai passar frio dentro do imóvel. Então, eu vou mostrar aqui de novo, na mesma pesquisa, dados que mostram como isso acontece e por que isso acontece aqui dentro de Portugal. Então, dizer que em Portugal, 8 a 9 pessoas de cada 10 passam frio dentro de casa pode parecer um absurdo, mas é algo que realmente, efetivamente acontece. Então, no aspecto de você escolher a posição solar do imóvel que você vai morar, é muito importante você levar em consideração essa dica que nós estamos passando hoje. porque, apesar de ser uma questão de geografia básica em relação ao posicionamento da terra e do sol, isso faz toda a diferença quando você for escolher o apartamento que você vai morar. O que acontece aqui em Portugal e em toda a Europa é que, durante o inverno, com a rotação da terra, o sol, ele vai nascer no sudeste, ao meio dia ele vai estar no sul e, no final da tarde, ele vai se pôr no sudoeste. O que que eu quero dizer com isso pra vocês? Que a posição solar do imóvel que vocês vão morar é muito importante. Se vocês escolherem um imóvel que tem exposição virada, a frente virada para o norte, veja esse prédio que é voltado totalmente ao norte, como estão as paredes externas. Você imagina como é a questão térmica dentro desses apartamentos. Vou mostrar o lado desse prédio, o lado norte, e daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês o lado sul. Isso quer dizer que se você ficar num apartamento que não está virado para o sul, ou para o sudoeste, ou para o sudeste, no inverno você não vai ter sol dentro da sua casa. E ter sol dentro de casa faz uma diferença muito grande. A nossa experiência com o sol em casa é muito boa. Por que? Eu não tenho problemas de umidade dentro de casa e isso faz uma grande diferença, principalmente pra quem tem problemas respiratórios. No nosso caso nós temos a nossa filha, que tem um pouco de problema respiratório, então isso faz uma grande diferença. A questão do sol, a posição do ter onde secar a roupa, que é importante não secar a roupa sempre na sombra, para ter um solzinho. A questão, como eu falei, da umidade dentro de casa, poder circular o ar, trocar o ar de dentro de casa, isso é bem importante. O aspecto físico mesmo da gente ter uma casinha mais aconchegante, de estar bem em casa, não precisar usar muita roupa dentro de casa, de ficar à vontade, tomar um banho, botar uma roupinha quentinha e ficar bem. Então, é bem importante ter esse aconchego, estar bem dentro de casa, se sentir bem dentro de casa. Quando nós estivemos aqui em 2020, nós ficamos em muitos lugares aqui em Portugal, e nós tínhamos uma preocupação muito grande de saber como era o inverno aqui no Norte, na Denise. Principalmente eu. Então, para nós decidirmos vir aqui para o Norte de Portugal, era fundamental a gente entender se a Denise ia se adequar para saber se nós poderíamos morar aqui. O que aconteceu é que nós passamos em várias casas, várias residências aqui no Norte, ficamos em três lugares aqui. A grande maioria tinha um conforto térmico bom, né Denise? Muito bom. Que fez com que a gente não sentisse praticamente frio aqui no Norte de Portugal. O que aconteceu foi que, diferentemente, quando nós chegamos em Setúbal, nós ficamos em um apartamento em Setúbal, que tinha alguns problemas de climatização de dentro de casa. Primeiro, as vedações não eram muito boas, entrava muito vento, acho que era o sexto ou sétimo andar, entrava muito vento dentro do apartamento. E, no dia que estava frio, poderia Setúbal não estar tão frio quanto aqui no Norte? Sim, mas por causa da falta de vedação, o apartamento acabou se tornando um apartamento muito frio. Segundo ponto, os vidros, eles eram vidros simples, que faziam que a sensação dentro do apartamento também ficasse prejudicada em relação a isso. Terceiro ponto foi o piso, que era um piso frio, mais simples, de cerâmica normal, que fazia com que a sensação que o chão estava muito frio, né Denise? Eu não sei também como era uma cidade com praia, o litoral, porém, para quem está aqui no inverno, ele é meio inviável, e não tinha também muitos tapetes, que seria uma forma de tentar aquecer um pouco mais o ambiente, ter mais tapete. Então, esses são aspectos importantes para a gente identificar a questão do frio aqui em Portugal. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Eu vou deixar na tela aqui o nome dos mais de 150 membros que nós temos aqui no canal Kiss da Europa. Se você deseja participar de um grupo que compartilha muitos conhecimentos e informações, torne-se membro incentivador do canal, você fará parte do grupo do WhatsApp, onde a troca de experiências e conhecimentos é muito grande e muito qualificada. Você será muito bem-vindo. Vou deixar na tela aqui a sugestão de dois outros vídeos sobre cidades aqui de Portugal. Se você tem interesse em conhecer os conselhos, os locais, as cidades, tem uma playlist completa de mais de 40 cidades aqui de Portugal. Muito obrigado, um grande abraço e até mais! Tchau! 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 Obrigado.